É lindo tudo isso que a gente faz, eu me sinto muito feliz, muito honrado, mas é cansativo. Já vimos um beijinho, assim, inspirado um pouco na cena clássica da Dami Vagabundo. Como foi pra você gravar essa cena tão emblemática que os fãs estavam aguardando? Pois é, foi lindo, a gente estava muito animado. Quando chegou, a gente estava realmente esperando esse momento, não só por nossa ansiedade minha e do Amaury, mas por conta dos fãs também, que estavam, cadê o beijo, cadê o beijo, cadê o beijo? E aí, quando veio essa cena no texto, a gente falou, ai, é muito lindo a gente iniciar essa aproximação e essa coragem, principalmente do Ramiro, né, de vir nesse lugar físico, nesse carinho físico, que é um beijo, com uma cena tão sensível, tão bonita e que marca a gente de um lugar nostálgico, né? Então, fiquei muito feliz, muito animado de gravar.